O nosso ESC com você, de novo, aqui com a professora Paola, no Lara, Laboratório de Reprodução Animal aqui da UESC. Professora, aí a senhora, no primeiro capítulo, mostrou para mim e para quem vai ver a nossa entrevista, as características gerais do laboratório, a quem que atende, como é que é, o espaço e tal. E, em algum momento, a senhora falou assim, olha, o ator principal é o espermatozóide. Mas, peraí, o tamanho do pênis, o escroto, a performance na hora da cópia, nada disso, assim, importa? O negócio é o espermatozóide? Como é que é isso? Não, não importa muito, sim, claro. As características de libido são muito importantes, inclusive é uma característica que a gente avalia, porque passa, né, de pai para filho. Então, a gente, no exame andrológico, a gente quer identificar animais com libido muito boa, ou essalente, né, a gente avalia também o tamanho de pênis, né, se está normal, se é relativamente pequeno, relativamente grande. Ele tem uma importância, no exame andrológico, mas, como se eu fosse me perguntar, né, uma parte da anatomia do macho extremamente importante, né, que tem a correlação com a castividade, seria o tamanho do testículo. Então, a gente costuma selecionar animais que tenham um tamanho do testículo grande, porque quanto maior o tamanho do testículo, significa que maior o aparelho que uma vestícola tem e maior a capacidade de produzir espermatozoide, que é, de fato, a célula, né, que vai realizar o processo de fecundação, né, que vai fecundar o gameta feminino. Tá vendo? Essa é a mão pra mim. É, mas eu vou perguntar uma outra coisa, não exatamente sobre os sacos que eu tava vendo, mas sobre as várias formas e formatos de pênis. Por que todos eles são diferentes? Cavalo, cachorro, homem, queixada, girafa, elefante. O tipo de pênis, ele é diferente entre as espécies, né? Não é só o tamanho, né, mas a forma. Não é só a questão de tamanho, mas temos diferentes formatos de grande de pênis, né, e temos diferentes formatos, né, com relação à histologia. Se o pênis, ele é rico em tecido erétil, se ele tem menos tecido erétil, se ele tem osso peniano, né, E isso tem a ver também com a questão dos estímulos, né, para a ejaculação e a questão dos estímulos, né, de... Para o animal, realmente, é ejacular, né, havia feliz as colunas de ejaculação, né, porque, por exemplo, de ereção, né, digamos assim, não de ejaculação, né, Porque, por exemplo, para o pênis ser introduzido, né, dentro da vagina da fêmea, né, ele precisa estar ereto, né, Então, tem espécies que conseguem introduzir o pênis, ele ainda é parcialmente ereto, não totalmente ereto, porque tem... Ouvido de osso peniano, tem animais que têm pênis com pouco menos tecido erétil, então você não vê um aumento de volume do pênis muito grande, né, São, né, com os luminantes, e aí eles só têm, então, um relaxamento, né, da flexura celibóide, que consegue penetrar na vagina da fêmea, E já tem pênis de alguns animais que são ricos em tecido erétil e precisam, né, de um preenchimento, de um agurgitamento de sangue Para o pênis aumentar de tamanho e entrar em ereção completa e só consegue penetrar na vagina da fêmea para fazer a ejaculação em ereção completa. Então, a gente poderia dar exemplos. Por exemplo, se a gente fosse fazer uma analogia com o pênis do homem, A gente, aqui nós vamos terminar, a gente trabalha com animais domésticos, né, então, por exemplo, o equíno. O equíno é um animal que, durante o processo de ereção, ele tem um aumento do volume pênis do tamanho do pênis muito grande, Porque é um pênis que é rico em tecido erétil, então precisa ter o preenchimento do tecido cavernoso e esponjoso do pênis Para entrar em ereção completa, para conseguir fazer a penetração na vagina da égua, né. Mas, por exemplo, se a gente fosse para mexer com bovinos, bovinos, caprinos, já é um pênis pobre em tecido erétil, né. Já tem menos tecido músculo vascular, então precisa de menos sangue, né. Não tem um aumento de tamanho durante a ereção muito grande. Mas ele já é dependente do relaxamento da flexura sigmoide para entrar em ereção e ele pode ainda entrar na vagina da fêmea ainda sem entrar em ereção completa, Porque ele tem essa outra forma, né, essa necessidade de relaxamento da flexura sigmoide, que a gente chama de espeniano. E a gente tem, por exemplo, outras espécies como o cão, os carnívoros, o cão e o gato, que tem pênis que a gente fala do tipo báculo, né, Que tem parte do tecido esponjoso do pênis preenchido por tecido ósseo, né. Então eles conseguem ainda também fazer a penetração na vagina ainda em ereção parcial e não completa, né. Aí eu vou te perguntar uma coisa que a gente sabe que é muito frequente ou relativamente frequente, né. Quando existe a cópula, né, de cachorro na rua, vizinho, etc, etc, as pessoas costumam jogar água fria no cachorro. Bom, ruim, péssimo ou muito bom? Não, jamais isso pode acontecer. Tá na categoria péssima, é isso? Tá na categoria muito, muito, muito... É, não pode fazer isso, não pode. Porque a cópula fisiológica do cão, ela envolve o processo do cão de ficar engatado na fêmea, né. Porque faz parte do processo. Faz parte da fisiologia da cópula, né, dos cães, né. O cão, ele tem o bulbo do pênis e esse bulbo, né, durante, quando ele penetra na fêmea, né, esse bulbo, ele começa a engurgitar, engurgitar, engurgitar e aí esse engurgitamento, esse aumento de tamanho, causa uma pressão e ele fica preso à fêmea, né. Isso é importante para estimular o processo de ejaculação. Então, imagine, no momento que ele está no pico, né, da cópula, né, você dá um banho de água fria e atrapalha todo o processo. Fica a dica pra todo mundo, tá na categoria super péssima, não faça isso. Não podemos fazer isso, né. Temos que deixar ele derrumbar, né, a ejaculação, ocorrer o relaxamento do bulbo do pênis e aí ele vai desengatar da fêmea naturalmente e a vida serve. E a vida serve. Mas com certeza a vida serve, né. Porque depois disso, muitos espermatozoides serão, né, colocados lá no fundo da vagina, vão adentrar o útero, vão atingir a tubutarina, os espermatozoides vão conseguir encontrar o gameta e o processo de retribuição vai acontecer. Fica a dica, pessoal. Mais uma pergunta também bastante geral. Professora, o pênis dos machos, eles produzem secreção fisiológica assim como a vagina feminina? Como é que isso acontece com a pessoa? Ou não? Sim, produz, né. Os machos traduzem, né, os negma, né. E é uma secreção fisiológica. E a gente avalia isso durante o exame ebroódico, né. Entendi. Então, peraí, calma. Então, conta pra mim o que é exatamente exame ou análise andrológica e espermograma, que também é uma palavra super comum por aí, né, pelo menos aqui no meio humano. Qual é a diferença dessas duas palavras? O exame andrológico é o exame que a gente faz pra avaliar a aptidão reprodutiva do macho, né. Mas ele é um exame que, pra você atestar a aptidão reprodutiva, você tem que avaliar inicialmente a saúde geral daquele reprodutor. Você tem que avaliar a saúde hereditária, se ele tem alguma característica e ele possa passar de forma desfavorável pra os seus descendentes. Você vai precisar avaliar a saúde do sistema genital masculino, envolvendo os órgãos que compõem o sistema genital, tanto extremos, que é o que a gente vê, né, como prepúcio, pênis, escroto, testículo, epidígio, cordão espermático, como a parte interna, né, que seriam as grandotas anexas, por exemplo, né. E você também avalia a habilidade do macho em montar sobre a fêmea, então realiza o salto, né, em montar sobre a fêmea. E aí a gente avalia, né, por fim, muito importante, a... a gente chama de potência generante, que é a habilidade dos espermatozoides em fertilizar o gameta feminino. E a gente faz isso através do espermograma. Então o espermograma é a análise que a gente faz pra testar que o animal tem potência generante. Mas então, mas aí, por exemplo, um espermatozoide, né, ele tem uma... como chama? Cabeça? Cabeça. Cabeça é a cauda. E aí você analisa exatamente o quê? Naquela célula que é tão pequena, né? O espermograma, ele é composto de uma análise macroscópica do seme, então a gente avalia volume, cor, odor, aspecto, e cada mamífero que o mestre que a gente trabalha tem uma característica macroscópica, né, fisiológica, né, da espécie, e a gente avalia as características microscópicas que envolvem, né, nas espécies que tem turbinamento por turbinamento, motividade total, progressiva, bigol, concentração espermática e morfologia espermática. Isso seria o padrão, né, mínimo que tem que postar no espermograma. Estou vendo o espermatozoide assim, bombado, porque ele tem que ser poderoso pra fazer todo o trajeto e atingir o óvulo, é isso mais ou menos? É isso, mais ou menos. Ah, ok. E além, assim, o espermograma, a gente precisa ter no mínimo essas análises, né, volume, coro do aspecto, atividade total, progressiva, bigol, concentração e morfologia. Mas o Lara, ele trabalha muito com tecnologia de seme, ele trabalha muito resfriando, congelando o espermatozoide e formando, né, banco de seme, né. Então, quando a gente trabalha com tecnologia de seme, né, utilizando técnicas como resfriamento e congelação, a gente precisa fazer algumas outras análises pra saber se o processo, se o processamento do seme não acarretou lesões da célula que possam comprometer o seu potencial fértil. Então, além dessas características, né, de motividade total, progressiva de novo, morfologia, concentração, a gente ainda avalia se a membrana plasmática, ela tá estruturalmente íntegra, né. Então, existem testes que a gente pode empregar corantes fluorescentes, né, temos aí um que a gente usa, uma combinação que a gente usa muito aqui, que é o diacetato de carboxyloriceína com o diacetato de propídeo, aí a gente leva o microscopio de fluorescência, aí quando a gente vê o espermatozoide todo verdinho, tá parecendo o Hulk, aí também tá íntegro. Quando a gente vê ele todo vermelhinho, como se fosse um semáforo, assim, vermelho, pare, significa que ele não vai ter condições de fertilizar o gameta, né. A gente avalia atributos como se ele tem o DNA intacto, compacto, que aí se sofrer qualquer tipo de, né, fragmentação de DNA ou descompactação de DNA, ele vai perder a sua habilidade, né, de formar para o núcleo, na singamia, de dar união dos gametas, ele vai formar um indivíduo, então vai perder. A gente também usa técnicas, técnicas para avaliar a mitocôndria, né, que é aquela bainha mitocondrial que envolve a primeira parte da causa, né, que é a peça intermediária, então se as mitocôndrias não são ativas, né, se elas podem produzir energia para o metabolismo do espermatozoide, para a motilidade, né, ele tem que ser uma célula móvel, né, ele tem que sair da onde ele é ejaculado até a tubulterina para encontrar os gametas, né. Isso é super longo, tá, tipo, é um percurso super longo, então ele tem que ser atleta. Bom, agora sim, ficou claro, né, gente. Dentre outras técnicas, né, existem várias, né, mas essas são importantes, porque avaliam atributos importantes, né, membrana, também tem o teste de funcionalidade da membrana, que a membrana não basta estar íntegra, né, estruturalmente íntegra, ela também tem que estar funcionalmente íntegra. Então, quer dizer que ela pode estar íntegra, mas não estar funcional, é isso? Pode. Normalmente, existe alguma correlação, né, mas ela pode estar... Em outras palavras, em outras palavras, ela pode parecer que está boa, ou, né, visualmente o microscópio está boa, mas não está funcionando. Exato. Por que isso acontece com isso? Vários processos levam nisso, né, fisiologicamente, se você tiver alterações na termorregulação testicular, comprometa a produção espermática, pode ter comprometimento, né, da integridade do esquema do 2, da funcionalidade. A gente que trabalha com o processo de refrigeração e congelação de sêmen, a gente compromete, né, a integridade funcional do esquema do 2. Entendi. Maravilha. E agora, uma outra pergunta fora dos quilts. E aí, banco de sêmen, como é que a senhora movimenta esse banco de sêmen? Ele fica armazenado aqui para pesquisa, para outros pesquisadores trabalharem, para outros centros de pesquisa. Qual é a destinação desse... Outros pesquisadores vêm aqui trabalhar com esse banco de sêmen? Ele não é para uma coleção, não é assim? Não, não é assim. Na realidade, o banco de sêmen que a gente tem aqui é dos experimentos que acontecem, né, porque um dos propósitos do Lara é a capacitação de mestres e doutores, né? Sim. Então, e uma linha de pesquisa, né, do nosso grupo é a... A gente produz meios, né, diluidores de sêmen, né, quimicamente definidos, né, sanitariamente controlados, e a gente testa esses diluidores. Então, a gente congela o sêmen com esses diluidores, então a gente tem esse sêmen, e depois a gente tem que descongelar e avaliar. Então, estamos tentando desenvolver um produto para colocar no mercado. Bacana! Tá vendo? Fora do script. Fora do script. Nosso ESC com você e com a professora Paola. É isso. Quer mais? Fica com a gente. Divulgação científica é no nosso ESC. Fica com a professora Paola. É isso. Fica com a professora Paola. É isso.